Meu nome é Alexis do Nascimento Branco, tenho 34 anos, faço parte da empresa Marinho de Compensados, a primeira passagem de 2010. Hoje nós estamos aqui com 9 anos de empresa e um mês de empresa de trabalho na Marinho de Compensados. No início da minha história eu comecei barrendo a colagem em 2010. Fiquei barrendo a colagem 10 meses, aí fui colador, decolador fui para a gramatura, da gramatura fui para o operador de empilhadeira, de operador de empilhadeira vim para a balança, fiquei dois anos na balança, da balança fui para o pátio, hoje já faz 7 anos que estou no pátio. Minha visão sobre os colegas de trabalho é a melhor possível, sempre companheiro, sempre conversando, um ajudando o outro, isso que é o diferencial da Marinho, sabe? O diferencial da Marinho é isso, é um companheiro ajudar o outro, dar a mão, ajudar nas dificuldades do dia a dia, auxiliar. Então meus colegas de trabalho hoje para mim são 100%. Falar da empresa Marinho para mim é motivo de muito orgulho, tudo que eu tenho, que conquistei, foi através da Marinho Compensados. Eu tenho uma visão da Marinho totalmente diferente das demais empresas que a gente trabalhou. A Marinho, posso dizer assim que é uma empresa abençoada, porque o salário que você pega aqui, você consegue fazer as coisas. Tem empresas onde eu trabalhei que se pegava o salário num dia e no outro você não tinha mais nada. E aqui você pega o salário hoje, você consegue ter a dignidade de pagar suas dívidas, adquirir bens. Mas eu mesmo, tudo que eu tenho, graças a Deus, é só o que dá a Marinho. A Marinho tem muitas histórias, graças a Deus. Muitas histórias, desde o crescimento da empresa, quando eu comecei aqui, era só um barracão, a colagem dela é pequenininha. O que mais me marca na Marinho é a forma que o colaborador é tratado. Essa é uma marca, empresa Marinho. Eu costumo dizer que a Marinho, pra mim, não é só uma empresa. A Marinho, pra mim, ela é uma mãe. Então, tem muitas histórias. Aprendi muita coisa com a final do Rio e do Marinho. Continuo aprendendo ainda hoje com o Júnior, com a Maria, o pessoal do RH. Então, tem muitas histórias, assim. A mais marcante delas é o tapa no ombro que o Júnior me deu. Quando a gente tinha uma dificuldade no meu setor, a gente não estava conseguindo desenvolver da maneira correta. No caso, eu trabalho no cozimento de toras. Eu não estava conseguindo achar o erro onde estava. E por ele ser o dono da empresa, muitos donos de empresa funcionaram apenas número. E na Marinho, não. Ele, por ser o dono da empresa, ele foi lá, me deu a mão, bateu nas minhas costas e foi junto comigo achar a solução. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu achar a solução por causa disso. Então, essa é uma história marcante. Porque muitas empresas é fácil. A pessoa é dona, é só trocar. Não consegue achar a solução, vamos trocar. E aqui na Marinho é diferente. Aqui eles trabalham junto. Você tem o problema, eles trabalham junto para achar o problema onde está e dar, assim, a solução. Crescimento. A empresa cresceu e juntamente com a empresa, os funcionários cresceram. O crescimento que a Marinho teve, a gente acompanhou. E que nem eu estou falando, esse também é outro diferencial marca a Marinho. Porque ela valoriza a pessoa que está junto com ela. Como eu falei, eu comecei Barreiro no Barracão. Hoje faz sete anos que eu estou no pátio. Porque a empresa, ela é uma mãe, como costumo falar. Uma mãe é educa, ela ensina, ela cobra, mas para lá na frente você vê o resultado. E assim a Marinho. A Marinho, ela te dá a oportunidade. Basta você saber aproveitar. Ela te dá a oportunidade, agora está tendo o curso de gestão. Então, ela está preparando você no futuro, para o futuro. Não só para ela, mas também aqui um aprendizado. E isso é muito marcante, porque é um exemplo. Eu acho que é um exemplo para as demais empresas. Muitas pessoas entram nas empresas, ficam um mês, dois meses e vão embora. Muitas vezes porque não tem oportunidade. E a Marinho, como eu disse, ela é uma mãe. Ela ensina, ela cobra e ela ajuda. Ela dá a mão para você começar a gatilhar e dar seus passos sozinha. Então, para mim, isso é marcante. Porque a minha trajetória como gestor do processo começou na Marinho. E eu pretendo, se for da vontade de Deus, encerrar aqui também. O recado que eu deixo para os meus colegas de trabalho, para a gestão, é agradecimento a eles. E também dizer para os demais, pessoas que assim como eu, que começaram do chão. Que permaneçam firmes, sempre dando o seu melhor. Porque se você fizer o certo, o correto, tenha certeza que você vai ser contemplado. E aos donos também, quero deixar aqui um agradecimento ao Júnior Marini, a Maria Donner também. Que sempre nos momentos difíceis, eles estiveram juntos. A Maria, desde o começo, não estava na balança, me auxiliou, me ensinou, me ensinou a trabalhar. E ao Júnior, por ele ter me confiado na minha pessoa. Quando ele me chamou para a coisa do pátio, eu falei que eu não sabia de nada, não entendi. Ele falou, se você não confia em você, eu confio. A oportunidade está aqui. Então, quero deixar aqui meu agradecimento à família Marini. E falar de Marini significa amor, significa família.